Por favor, três pedaços de bolo. Semana passada, inaugurei a confeitaria em vídeo onde as coisas estão indo bem. Eu preciso que essa confeitaria vá bem, porque é a primeira que eu abro fora de Roboken. O segredo é manter tudo com a mesma qualidade, como se as pessoas estivessem em Roboken. Chamamos esse arco-íris de 2D porque é cortado no fondant, como aquele cobertorzinho de bebê. Eu mandei a Marissa pra lá pra ser a gerente. E ela tá trabalhando bem, porque o produto tá bom. Mas pra que dê certo mesmo, preciso dar o tratamento do bud. A gente tá amarrado agora, ou você tá dentro ou tá fora. Eu estava no limite, bastante estressado, tinha muita coisa rolando, abrindo a confeitaria, tentando deixar tudo em ordem e aí bateu o toque. Quero essa pilha só até aqui. Tá bom. Pode mandar isso de volta pra Lacauana, não precisa disso. Essa tábua não é daqui, tem que nem pareça e colocar no lugar. Tudo precisa de um lugar. Tudo tem que ficar organizado e preparado pro sistema funcionar. O pessoal vê coisas no chão e joga na prateleira, isso que é ruim. É porque ainda não tem lugar pra tudo. Vai demorar um pouco, mas vai ficar bom. Quando tiver lixo, manda pra fora, tira daqui. Desculpa aí, Bud. Próximo, por favor. Eu quero pedir um bolo. Claro. Pra amanhã, pode ser? Pra amanhã? Tá bom. Eu preciso servir umas 20 pessoas. 20 pessoas. Nós viemos pra cá sem marcar hora. Estávamos passando, moramos aqui perto. E como a confeitaria é perto, eu quis ver se podiam fazer alguma coisa em cima da hora pra gente. Pra uma encomenda, normalmente fazemos uma consulta. Entendo. Normalmente não fazemos bolos assim do nada, mas se você me der um minuto, eu vou falar com o meu chefe. Tá bom, eu espero. Só um minutinho. É assim que trabalhamos com bolos de aniversário em Ridgewood. Se um cliente pede um bolo sob a encomenda, normalmente é feito em Lacauana e depois entregue. Não dá pra fazer assim, de repente. Oi. Oi, como é que vai? Muito bem, e você? No que posso ajudar? Eu queria saber se eu posso pedir um bolo. Pra amanhã. Pra amanhã fica meio apertado de fazer, assim, de repente. Eu sei, eu sei. Foi meio repentino, mas eu acho que podemos fazer de uma camada confundando, de repente. Vamos ver como umas 20 pessoas. É pequeno demais. Aí é que tá. A menos que leve dois. Pode ser dois ao invés de um só, porque assim, de repente... Eu só queria um bolo, mas se você acha que não consegue, pode me indicar um outro lugar perto daqui que consiga fazer e me entregar o pedido? Se eu posso indicar algum outro lugar? Tá de brincadeira? Aqui é a Carlos Bakery. Deixa eu ver o que a gente tem lá atrás e daí... Só um segundo. Ah, eu agradeço. Legal. Fazemos qualquer bolo que peçam, não importa qual. Tem alguma massa de bolo pronta aí na geladeira? Tem. Tem de chocolate e baunilha. Tá legal. Venha aqui, por favor. Ainda não temos fondant, nem ferramentas e formas em Ridgewood, então tive que usar alguns truques da velha guarda. Como que era a decoração do seu bolo? Do que gosto? O que te deixa feliz? Eu... Gosto de circo. Tipo palhaços e tal? É. Eu acho que eu tenho o bolo perfeito pra você. Tá legal? Olha o que eu vou fazer. Agora a parte de cima, tá? Vou fazer o glacê. Uau! Você viu como ele é vitalista? Agora vou pintar com o aerógrafo. Pega um pouco de água quente pra mim, Marissa. Olha como ele deixa mais claro e mais escuro. É mesmo. Muito bem. Vamos ver se eu consigo fazer uns palhaços aqui. Legal? Tô vendo. Olha, são as cabecinhas. No fim das contas, eu queria que ela ficasse lá pra entender que... Da próxima vez, seria melhor pedir antes, mas eu não ia deixá-la na mão numa dificuldade. E nossa relação com os clientes é assim mesmo. Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Preparada? Vai lá, vamos ver. E enquanto fazia o bolo, eu pensei... Devia fazer isso mais vezes. Bolos feitos na frente da loja, na cara dos clientes. É uma ótima ideia. Posso chamar de bar de bolo? Por que não? Eu adorei. Tá lindo. Pronto. Que tal? Eu adorei. Nós amamos. Tá maravilhoso. Maravilhoso. Legal. Mamis, a embrulha pra ela, tá bom? Eu não entendi bem como seria no começo, mas depois que ele terminou eu vi como ele fez. Eu achei muito legal. É o primeiro bolo que eu faço aqui assim, sabia? Muito obrigada. Foi um prazer. Espero que gostem. E o primeiro bolo que chegou ao mesmo tempo. E o primeiro bolo que chegou à noite. O primeiro bolo que chegou a fazer. É o próximo bolo. Abertura